Olá, boa tarde. Voltamos ao vivo com informações do governo federal. O pacote de lei anticrime, ele foi entregue hoje pessoalmente ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Moro foi até o Congresso com uma comitiva de ministros, ele estava acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Damaris Alves, da Família, Direitos Humanos e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e também com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o general Santos Cruz, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa entrega foi feita no gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados e após essa entrega o ministro Sérgio Moro falou com a imprensa lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Veja como foi. É um projeto simples, os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de vê-lo, examiná-lo, e as medidas ali propostas são facilmente compreensíveis. Não se quer aí endurecer em relação à criminalidade mais grave, como eu disse, não é um endurecimento geral, mas em relação à criminalidade mais grave tem que haver um endurecimento. Medidas de investigação que sejam eficazes contra crimes complexos, como criar bancos nacionais de informações e dados, como introduzir técnicas de investigação, como escuta ambiental e agente encoberto, e por outro lado destravar a legislação processual. Nós não podemos ter aquele processo que nunca termina, isso não funciona e o governo está mostrando ao que veio. Tem que ser um líder, o governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso. Com essa entrega na Câmara dos Deputados, começa a tramitação dos projetos que modificam 14 leis. Como são três projetos separados, não há informações sobre por quais comissões eles vão ser analisados, ou se vai ser criada uma comissão especial para analisar todos os projetos juntos, e depois, antes deles serem enviados, claro, ao plenário da Câmara dos Deputados. E depois da análise pelos deputados, os projetos seguem para a revisão do Senado Federal. Bom, e pela manhã, o pacote de lei anticrime foi assinado aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver em detalhes na reportagem de Luana Karen. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs três projetos de lei. Um que altera regras da justiça eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2, e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública, e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de um para três anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua aqui na NBR, a TV do Governo Federal.